Jornal Diário da Região Produtor obrigado a erradicar pés de laranja por canco cítrico será indenizado pela União Já em política, vereadores rejeitam convocação do secretário de saúde E para finalizar em esportes, rodada da Copa Paulista tem o derby regional entre Catanduvense e Inter de Bebedouro Diário da Região, leitura imprescindível Legenda por Sônia Ruberti